Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos ao curso de Dropship Nacional. Nesse curso eu vou ensinar pra você como criar sua loja de dropship do zero pra começar a vender hoje mesmo. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando o nosso curso. Então a primeira coisa que você tem que saber é que esse curso de Dropship Nacional, ele é totalmente gratuito aqui no YouTube. Então pra acessar todas as aulas, basta ir na descrição e acessar a playlist de Dropship Nacional, onde eu ensino você com diversas aulas gratuitas aqui do YouTube. E essa então é a primeira aula desse curso, onde vai ser uma aula explicativa, onde eu vou mostrar tudo que você verá durante todas as aulas. Então eu separei aqui na explicação e módulos pra ficar fácil de você entender tudo que a gente vai tratar. O módulo 1, então a introdução do curso, onde aqui eu vou falar do curso em si, que é essa aula. E para criar o nosso Dropship Nacional, nós iremos utilizar a plataforma do WordPress, que é uma das plataformas de criação de site e loja virtual mais utilizadas no mundo. Então nós vamos utilizar essa plataforma pra criar o nosso Dropship. Você verá como registrar um domínio profissional, que é o nome da sua loja. Então sualoja.com.br, isso é um domínio e eu vou ensinar pra você como registrar ele pra utilizar no seu Dropship. Em seguida, iremos contratar uma hospedagem e aqui na contratação da hospedagem é onde nós vamos utilizar o WordPress para criar o nosso Drop Nacional. E já com a hospedagem, o registro do domínio, nós iremos fazer a configuração em si do WordPress. E dentro do WordPress, nós iremos instalar o Elementor, que é um adicional, é um plugin do WordPress para criar páginas. Então é ele que cria páginas com o sistema rasta e solta, tipo o Wix. Então é muito fácil criar uma página utilizando ele. E também nós vamos instalar o WooCommerce, que é o aplicativo. Então é o plugin de loja virtual, onde você vai conseguir configurar todos os produtos do seu Drop Nacional. No módulo 2, iremos configurar o WooCommerce. Então aqui nós iremos configurar o Mercado Pago. E vai ser o sistema que eu vou mostrar pra você nesse curso, pra receber os pagamentos do seu Drop Nacional. Então aqui os clientes vão fazer o pagamento e você vai receber pelo Mercado Pago. E também depois iremos realizar configurações gerais dentro do WooCommerce. Então algumas configurações pra que ele funcione corretamente. Depois nós iremos instalar o tema da loja. E o tema é a aparência da sua loja de Drop Nacional. Então nós iremos escolher e instalar ele. E dentro do tema, nós iremos importar um template para Drop Ship. Então aqui o template, ele é a página, já a loja em si criada, já toda pronta. Onde pelo template você consegue personalizar tudo. Então editar todas as informações como você preferir. E fica muito mais fácil do que você ter que criar a página toda do zero. E já tendo o tema importado o template, nós iremos personalizar o Drop Ship. E com isso iremos então para o módulo 3, onde aqui iremos personalizar as páginas. Então você vai personalizar a página do seu inicial, do seu Drop Nacional. Personalizar o cabeçalho e o rodapé. E dentro desses iremos configurar uma barra degradê, tipo por exemplo o que tem no site da Magalu. Colocar o selo de mercado pago no rodapé para trazer mais confiabilidade. E também adicionar o CNPJ da sua loja no rodapé. Para que o seu site mostre mais segurança na compra. Depois nós iremos para a parte mais importante desse curso. Que é como minerar produtos de Drop Nacional. Então eu vou ensinar para você onde achar esses produtos de Drop Ship aqui do Brasil. E também como escolher os melhores para você vender. E depois de você minerar os produtos. Iremos importar os produtos do AliExpress. Que é a plataforma que a gente vai utilizar. Então além de Drop Ship Internacional da China. O AliExpress atende Drop Ship Nacional hoje em dia. Então eu vou ensinar para você como importar os produtos. E depois de importar eu vou ensinar como você pode editar esses produtos. Então editar título, descrição, preço e tudo mais dentro do produto. Então iremos para o módulo 4. E aqui no módulo 4 nós iremos personalizar a página de produto. Então um bom Drop Ship Nacional precisa ter uma boa página de produto. Então eu vou ensinar como personalizar ela 100%. E também nisso você vai aprender como configurar e adicionar uma tabela de parcelamento. Então na página de produtos vai ter uma tabela onde a pessoa vai poder ver os parcelamentos disponíveis na hora do pagamento. Como configurar o selo do mercado pago dentro da página. Como configurar o selo de frete grátis. E também adicionar o sistema de botão pulsante. Para que o botão da página fique com o efeito de pulsar. E a pessoa se interesse em clicar naquele botão para comprar. Depois iremos ver o sistema de avaliação. Então aqui nós vamos adicionar um aplicativo, um plugin de avaliações. Onde os seus clientes vão poder fazer avaliações dos produtos comprados da sua loja. E no sistema de avaliação eu vou ensinar como customizar as avaliações. Como editar avaliações existentes. E como deletar avaliações que você não queira mais. E em seguida vamos importar avaliações do AliExpress. Então nós vamos importar avaliações feitas por clientes reais. Que compraram o mesmo produto que você está vendendo. E colocar na sua loja para passar uma maior credibilidade daquele produto. Vamos então para o módulo 5. E aqui no módulo 5 nós configuraremos o sistema de contato. E basicamente iremos criar um formulário de contato. E uma página de contato. Onde na página vai ter informações sobre a sua loja. Informações de contato, e-mail. E também terá o formulário de contato para a pessoa preencher e poder mandar mensagem para você. Caso ela tiver qualquer dúvida ou problema. E também iremos criar algumas páginas muito importantes. Então páginas sobre nós. Política de privacidade. Política de reembolso. E página de rastreio. Então iremos criar todas essas páginas dentro da nossa drop nacional. E por último iremos chegar no último módulo que é o sexto. Então módulo 6. E aqui quando você já chegar no módulo 6. Quer dizer que a sua loja já está. Você já consegue fazer uma venda dentro da sua loja. E aqui serão configurações mais avançadas. E para melhorar o desempenho do seu dropship. Então primeiro configurações avançadas. Adicionar um botão do WhatsApp para as pessoas poderem entrar em contato. Iremos ver como melhorar o SEO. Ou seja, o sistema de informações de produtos, postagens, páginas. Para que a sua loja apareça em posição melhores no Google. Como otimizar o WordPress. Ou seja, deixar o carregamento das páginas mais rápido. Então para quando um cliente enfrentar a página não demorar para carregar. E já carregar rapidamente. Como aumentar a segurança. Então iremos fazer configurações para você não ter nenhum problema. Com tentativa de hacker, com malware ou qualquer coisa. E também como fazer um backup do seu dropship depois dele estar pronto. Também iremos realizar a configuração do sistema dos Google. Então iremos configurar o Google Analytics. O Google Shirt Console. O Google Tag Manager. E o sistema do Google Ads. Para você poder fazer anúncios através do Google. E por fim, na parte de Marketing. Configuraremos o Pixel do Facebook. E o Pixel do TikTok. Para você poder anunciar nessas plataformas também. E depois de tudo pronto. Você realizar todas as configurações do módulo 6. Você já pode fazer vendas na sua loja. E depois de você ter feito a primeira venda. Teremos a última aula. Que é de como processar vendas do seu dropship nacional. Então depois de vender. Eu vou ensinar como processar essas vendas. Então como você vai fazer o pedido. Dessa sua venda. Lá no Aliexpress. E enviar do seu fornecedor. Para a casa do seu cliente. Então essa última aula. Vai ser para você aprender como fazer isso. E para o seu cliente receber o produto corretamente. E com isso finalizamos então. O curso de dropship nacional. São todas essas aulas para você ver. E no final você vai conseguir ter o seu dropship. Para começar a vender. Eu espero que esse curso. lhe ajude muito. Se você quiser contribuir com o nosso curso. Abaixo tem o botão valeu demais. Onde você pode fazer qualquer contribuição financeira. Para estar nos apoiando. Com esse e futuros cursos e projetos. Aqui do canal House to Be. Então nos vemos na próxima aula. E tchau.